Papo de luta E o Duplessis sobe na prateleira vai lá pra cima da prateleira e vai ser o próximo desafiante do cinturão, se você não tem a dúvida E aí a pergunta é como o Pedro Rodrigues lembrou aqui, né? Quem é mais africano, né? É a briga deles, né? O Duplessis é do África do Sul o Alexandre é nigeriano e aí eles têm essa rivalidade ali, quem é mais africano Aí essa briga étnica é deles eu não tô nem aí quem é mais negro quem é mais africano eu tô nem aí pra essa briga deles é um problema deles, eu quero que eles saiam na porrada Eu quero lutar Você acha que o Duplessis pode de alguma maneira trazer problemas com a Adesanya? Como é que você vê o Duplessis complicado? Pode, pode O Adesanya é favorito, né? Mas como é que você vê o Duplessis? Cara, eu acho que sim eu acho que sim que ele pode trazer ele vai pra cima ele vai botar pressão ele tem o grappling não se esqueça que o Duplessis tem grappling ele tem várias finalizações no jogo dele Ele pode derrubar o Adesanya o Adesanya não é nenhum mestre nas defesas do wrestling nas defesas de queda ele pode derrubar ele pode derrubar ele é um cara fisicamente muito forte entendeu? Ele tem vergadura o Adesanya é melhor do que ele na luta em pé não tem comparação o Adesanya é o melhor lutador da categoria não tem jeito no que tange a trocação nesse fundamento mostrou isso em diversas oportunidades tem um controle da distância entende o octógono entende a movimentação o Adesanya domina muito ali o trabalho dentro do octógono é um campeão legítimo mas o Duplessis pode trazer dificuldade pra ele sim o Duplessis pode trazer perguntas difíceis pra ele pressão, imposição, queda, jogo de H-grade frustrar o Adesanya ele pode frustrar o Adesanya não tenha dúvidas disso ele pode sim ainda mais que ele é um cara que não respeita muito então isso pode ser negativo que ele pode entrar que nem um maluco e ser nocauteado como pode ser positivo dele não ficar com medo do Adesanya acabar fazendo o Adesanya andar pra trás e aí ele derrubar o Adesanya e levar ele pro chão e no chão cara ele pode pegar pode mesmo o Adesanya Obrigado.